Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá, eu vou explicar pra você agora a importância, gente, desses cartões aqui, ó. Pra quem não sabe da história, eu recebi na minha casa uma encomenda da Amazon, tá? Dessa empresa aqui, eu tô fazendo propaganda dessa empresa, e pra uma pessoa que eu não sei quem é, não é ninguém aqui de casa. E essa encomenda ficou aqui na minha casa por mais de uma semana, eu fiquei esperando que alguém reclamasse, que a Amazon viesse buscar. Só que eu vi que eram flores, eu percebi que eram flores, e eu já tava sentindo que algo não tava bem, tava cheirando mal dentro da caixa, e eu fui abrir, os caras, eu vou abrir isso aqui pra ver o que é. E quando eu abri, tinha um buquê de flores, já murcho, né, e fedendo muito, tive que jogar tudo fora. Mas eu achei esses cartões dentro da caixa, e eu achei muito interessante, a estratégia tem nesses cartões, que essa empresa usa pra esses cartões. Então, por que que eu vou mostrar essa estratégia pra você? Porque você que vende produto infantil, você que envia pelo correio uma caixa de produtos, com uma peça, duas peças, enfim, não importa quantas peças você envia. Mas cada encomenda que você enviar, você tem que enviar uma encomenda com carinho. E cada encomenda que você envia, é uma possibilidade, é uma oportunidade, de você encantar o cliente, de você conquistar o cliente, de fazer com que ele compre novamente de você, ou que ele tome uma ação nas redes sociais, para espalhar o seu conteúdo, seu negócio, nas redes sociais, principalmente aqui no Instagram. Então, veio três cartões, eu vou explicar um pouquinho sobre cada cartão desse agora. Esse primeiro cartão aqui, ele é simplesmente uma mensagem, né, eu creio que aqui é a pessoa que enviou as flores, e ele deixa aqui uma mensagem, aqui é a empresa, né, entregamos todos os dias, né, com amor, e você compra online, em vez de você escrever, né, um cartão, quando você tá presenteando alguém, essa empresa, ela dá essa opção, de você digitar uma mensagem lá, e elas imprimem um cartão pra você. Então, já fica aí a primeira dica, se alguém estiver comprando pra presente, você pode imprimir um cartão desse, pegar a mensagem que a pessoa quer, imprimir um cartão desse. Outro cartãozinho que tem aqui é esse daqui, ele fala basicamente de como é a empresa, no que ela faz, como ela funciona, né. Aqui atrás ele fala sobre a empresa, o quanto a empresa promove inovações, sempre tem flores frescas e tal, e tal, e tal, a forma de conservação das flores, aqui eles falam que eles reduzirem 40% aqui o desperdício, né, das flores, e tal, e tal. Então, eles estão se promovendo aqui, eles falam sobre a empresa, sobre tudo que a empresa faz, os benefícios da empresa, como é fácil fazer uma compra. Então, isso aqui é um folheto, um cartão informativo. Se for uma pessoa que não conhece, ela vai passar a conhecer mais a empresa. Agora, eu quero falar deste cartão aqui, ó. Este cartão aqui, pra mim, é o mais importante. Todos eles fazem parte, né, de uma estratégia. Mas, olha só, esse cartão aqui, ó, ele vem com essas figurinhas. Olha só, então ele mostra como você deve pegar a flor, né. Ele mostra aqui uma luz, a beleza, a luz do sol, e aqui, ó, pra enquadrar e tirar uma foto. Aqui atrás, tem as instruções, né, e aqui ele fala, já começa, ó, com um Insta aqui, subentendendo que tá falando do Instagram. Ele começa aqui fazendo um contexto, tá, contando uma história. Ou seja, ele sabe que muitas pessoas gostam de fazer o seu brunch de domingo, que é um brunch. Aqui nos Estados Unidos é muito comum um brunch, que é o breakfast com o lunch, que é o café da manhã com o almoço. Tipo, você vai tomar café da manhã 10, 11 horas da manhã, então você não almoça, você come um brunch, que é o café da manhã com o almoço junto, tá. Bem comum aqui isso. Então, no dia de domingo, né, eles identificaram que as pessoas compram flores pra enfeitar a mesa, sei lá, do brunch, ou pra algum outro evento. E aí, eles falam aqui, ó, nesse primeiro parágrafo, que você precisa postar no seu feed, que você tá tomando um café da manhã com flores, que você tá com essas flores, né. Eles colocam aqui até, ó, entre parênteses, né, Não que você seja obrigado a fazer, não que você precise fazer isso, mas se você fizer, nós agradecemos muito. Então, eles já deixam assim, ah, não precisa, tá. Você postar foto das nossas flores, tomando café da manhã lá no Instagram. Mas se você fizer, nós vamos agradecer muito. Então, ele fala aqui, ó, pegue o seu iPhone, né, e faça fotos perfeitas e tal. Então, ele dá aqui dicas pra que você tire as melhores fotos com suas flores. Nós incluímos aqui dicas da melhor posição e de como você tirar a foto melhor possível. E aqui, gente, entra as dicas, né, que é justamente, ele explica aqui que você tem que pegar as fotos com o polegar pra frente, dar uma leve chacoalhada, assim, nas flores pra que elas fiquem mais bonitas, pra que elas se soltem, né, porque vem dentro da caixa, vem um pouco junto. Então, dá uma chacoalhada, assim, pra que elas se soltem. Aí, sobre a luz, né, ele recomenda que você use a luz natural do sol, porque a luz natural do sol é a melhor que tem. Então, ele fala que você deve procurar janelas, né, locais com cortina, pra que você possa tirar uma foto com essa luz natural. e nós sabemos que, realmente, quando a gente tira uma foto perto de janelas, o portas, que entra a luz do sol, a foto fica muito melhor. E aqui, por último, ele fala, olha, enquadra essa foto, né, ou seja, não deixa só foto pra um lado, nem foto pro outro, ó, enquadra, deixa no meio. E aqui embaixo, gente, olha só o que eles colocaram aqui. Compartilhe isso. Eles colocam aqui, não esqueça de mostrar o seu buquê. Então, se você, eles falam aqui, se você usar essa hashtag, ó, que é a hashtag deles, quando você postar numa rede social, você pode ganhar uma doce surpresa, porque a equipe deles vão avaliar as melhores fotos e você pode ganhar um buquê deles. Primeiro aí, eles já estão, né, estimulando você a postar e usar a hashtag deles. Outra coisa, por que que eles não simplesmente fazem assim? Tirem uma foto do nosso produto e usem a hashtag. Eles dão essas instruções aqui, ó, de como você tirar uma foto boa. Porque o Instagram, ele é uma rede social altamente visual. E se você tirar foto feia, a foto feia, ela não vende. Quem vende é uma foto bonita, é uma foto que tem uma luminosidade boa. Então, por isso que ele mostra a você, que ele dá dicas de como você tirar a melhor foto. Então, quando as pessoas colocarem essa hashtag aí, elas vão achar fotos bonitas. E ele fala, é um concurso, né, gente? Na verdade, é um concurso. Quem tirar a melhor foto da semana, né, um concurso semanal, pode ganhar esse buquê aí. Então, isso estimula cada vez mais as pessoas tirarem fotos mais bonitas. Ou seja, isso se transforma em quê? Em depoimentos, em prova social, quantas pessoas estão recebendo flores ou comprando flores, ou estão consumindo esse produto que eles vendem, que são as flores. E quando você estimula isso, a sua hashtag sobe, o seu engajamento aumenta, o seu alcance aumenta, e a chance de uma pessoa dessa que ganhou um buquê de flores da sua empresa só porque postou uma foto e fez uma foto boa, porque a pessoa vai ter um trabalho, né? Não é simplesmente pegar o celular e pá, tirar uma foto. Não, a pessoa vai ter um trabalho. As chances dessa pessoa, quando pensar em presentear alguém com flores, voltar aqui nessa empresa e comprar dessa empresa, é muito maior. Então, essa é uma estratégia muito boa pra você usar aí no Brasil. Se você vende produto infantil e envia pelo correio, ou não, mas eu não envio, mas eu tenho uma loja física e os clientes vêm até mim, então melhor ainda, porque você mesmo pode tirar foto do cliente com a roupa, você mesmo pode tirar foto da criança e pedir ao pai, à mãe, autorização pra fazer essa postagem. Ou você mesma pode pedir pro pai, à mãe postar nas redes sociais, marcar essa hashtag e vai ganhar 5% de desconto. Ou marcar nos stories, o arroba. Então, tudo isso faz aumentar o seu engajamento, com que o seu alcance aumente e mais pessoas conheçam o seu negócio. Então, gente, é isso, tá? Essa é a estratégia dos cartões que eu queria mostrar pra você. E se você quiser saber mais estratégias e ter a oportunidade de ter uma consultoria comigo de duas horas, eu abri algumas poucas vagas para o treinamento Venda Más para Negócios do Segmento Infantil. Nesse treinamento, a gente fala sobre público, sobre conteúdo, sobre seguidores, sobre estratégias de venda, além de ter uma consultoria comigo online, ao vivo, de duas horas. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, me chama aqui no inbox pra gente conversar um pouquinho, tá joia? Beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!